Alexander Urbanovich é ucraniano, mas vive na Mastónia do Norte. Indignado e chocado com os acontecimentos na sua terra natal, organizou na semana passada um protesto no centro da Skópia, a capital do país que o acolhe, e está agora focado na entrega de ajuda humanitária à Ucrânia. Mas o país onde vive está dividido no que diz respeito à invasão. Aqui as pessoas estão divididas. Algumas são pró-europeias, outras não. As pessoas cansaram-se de todas as condições impostas ao país para seguir em frente e veem a Rússia como um país que não impõe essas condições. Mas na sua essência, a Rússia também não está a ajudar. Acho estranho. Se a Rússia não está a ajudar, isso significa que não está a melhorar a situação. Então porquê defendê-la? E a divisão é visível nas redes sociais, com a troca de galhardetes entre aqueles que apoiam os países ocidentais e os que estão do lado russo. O Instituto para a Democracia Macedónio realizou uma sondagem que mostrou que cerca de 45% das pessoas gostariam que o seu país aderisse à União Eurasiática liderada por Moscou. O apoio pode ter sido alimentado pelos entraves que a Macedónia do Norte tem encontrado nas suas tentativas de aderir à União Europeia. Por um lado, este apoio pode ser explicado pela projeção das frustrações coletivas resultantes do processo de alargamento. Estando na retaguarda do processo de alargamento da Europa há décadas, incluindo a querela com a Grécia e agora com a Bulgária, as pessoas sentem de alguma forma que a União Europeia não correspondeu às suas expectativas, aos seus sonhos. E esta frustração é projetada noutra alternativa, a Rússia. Entretanto, um número cada vez menor de cidadãos da Macedónia do Norte ainda acredita na possibilidade do seu país iniciar negociações de aderir à União Europeia. Mesmo que, nas circunstâncias presentes, essas expectativas parecem mais como ilusões. Em Skopje, por Euronews, Borja Niovanovski.